A polícia civil desvendou o caso da criança encontrada morta em um terreno baldio no último dia 4 de janeiro no Jardim Monte Carlo. Segundo a polícia, a própria mãe, Thais Daiane Moisés Cavalcante, de 22 anos, presa em Cambrália Paulista, falou sobre a morte da menina identificada como Maria Clara Moisés Cavalcante, de 4 anos de idade. O corpo dessa menina foi encontrado no dia 4 de 1, ali na região do Monte Carlo. Infelizmente, a face dela já estava toda perdida, assim como outras partes do corpo, tendo em vista o tempo decorrido que o corpo estava no local. Foram feitas as primeiras investigações, buscando boletins de desaparecimento, coisas dessa natureza, não foi encontrado nada, o que já abriu a oportunidade que seria, possivelmente, uma família de fora que estaria transitando por aqui, Natal, Ano Novo, coisa semelhante. Já tínhamos tentado, com base na investigação, num outro casal, de uma outra garota que estaria desaparecida, uma outra criança. Felizmente, naquela oportunidade, nós conseguimos localizar mãe e criança, então excluiu completamente ser ela alvo daquele crime ocorrido. Mas, agora, na última sexta-feira, nós tivemos um contato em que um tio procurou a delegacia, relatando que sua irmã estiver aqui no Natal, Ano Novo, nas festas, e, posteriormente, de forma inesperada, acabaram se mudando rapidamente, levando, então, somente documentos e roupa do corpo e alguns pertences, deixando os móveis todos para trás, o que chamou a atenção. Com base nisso, entramos em contato rapidamente com a Delegacia de Polícia de Cabral e Paulista. Fomos atendidos lá pelo delegado e pelo escrivão que lá executou seus trabalhos. Foi solicitado a diligência de que fossem atrás dessa moça, juntamente com o marido, para verificação das crianças. E, uma vez chegando ao local, o marido já havia se evadido. No entanto, em uma outra casa foi encontrada essa mãe, ela foi levada à delegacia e, daí, ela declinou a versão dela sobre os fatos. Ela relata que, no dia próximo ao Ano Novo, a sua filha teria passado mal de saúde, ela teria aplicado uma dose de Buscopan na criança, foram dormir e, perto das 5 horas da manhã, ao acordarem e verificar a menina, essa já estava em óbito. O marido da mesma teria se prontificado a resolver o problema, acabou pegando o corpo dessa criança, levando-a lá na localidade do Monte Carlo, próximo àquele Matagal, e lá dispensando esse corpo. Em seguida, teriam ido para Cabral, a área paulista, onde, uma vez indagado aonde estaria essa criança, eles passaram a colocar que, ora, essa criança estaria na casa de um parente que era o tio, ora na avó, ora na bisavó, tentando se furtar a falar a verdade. No entanto, na delegacia, ela vendo e percebendo que não adiantaria mais mentir, ela contou essa primeira versão que eu já lhe relatei. Além da menina, o casal Daiane Moisés e Edson Berkamaschi tinham três filhos, a menina de 4 anos, que foi morta, e outros dois, de 3 e 6 anos. Ainda não se sabe quanto tempo os pais podem pegar de prisão. Foi solicitado mandar de prisão contra a mesma, ela se encontra presa no município de Pirajuí, foi diligenciado para encontrar o marido dela, o Edson, não foi possível. No entanto, ele fez uma apresentação espontânea no município de Bauru, só que a versão que ele conta é contraditória a tudo que a sua esposa havia dito, mesmo porque ele relata que quando a menina morreu, ela estava sozinha junto com ele aqui no município de Rolândia, e a mãe estaria para o município de Cabralha. Então, já fica plenamente provado que as versões são contraditórias, e, portanto, se há contradição, é porque alguma mentira existe ainda nessa história. Mas o pai ainda está foragido ou ele já foi detido? O pai ainda está em liberdade, está sendo solicitado o pedido de prisão preventiva do mesmo, para que, uma vez pedido pela Justiça, seja dado o real cumprimento, para esclarecer facilmente, com a presença dela e dele, numa cariação, quem estaria mentindo. Caso for condenado, o senhor acredita quanto tempo que esse pai pode pegar de prisão? Não, a gente não pode ainda falar em condenação, tendo em vista que não sabemos se há culpabilidade por parte do pai ou por parte da mãe, e mesmo porque, se ocorrer o evento morte e se for realmente constatado que houve um crime, a pena em concreto, somente o juiz poderá dar, se assim ele julgar que é um crime de responsabilidade e julgamento do juiz, ou será o tribunal do júri, então fica difícil falar em pena. Obrigado.